Música Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar registrou o primeiro homicídio do ano em São Sebastião do Paraíso O fato foi registrado no Jardim Ouro Verde, onde inicialmente a polícia aponta como um caso de crime passional Nós conversamos na manhã de hoje com o aspirante Saulo da Polícia Militar, que detalha mais informações desta ocorrência A Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Ouro Verde, onde teria o solicitante ouvido quatro disparos de arma de fogo De imediato, a viatura policial compareceu no local, tendo encontrado um indivíduo pulando os muros da residência De imediato foi realizado o cerco, tendo o indivíduo sido contido e algemado E ele confessou que teria disparado por quatro vezes contra o ex-companheiro da sua atual namorada E após apurações, verificou-se que o crime foi passional Uma vez que a vítima não aceitava o término do relacionamento com sua ex-namorada Inclusive, essa vítima já invadiu a casa de sua namorada por outras vezes, tendo ameaçado ela de morte em outras ocasiões também Então, no dia dos fatos, ontem, a vítima e sua ex-namorada já teriam tido uma discussão calorosa por volta das seis horas da tarde E essa ex-namorada, com medo, chamou o autor, seu atual namorado, para pernoitar na casa dela, de medo dessa situação Então, durante a madrugada, quando eles estavam dormindo, eles escutaram um barulho na cozinha E quando levantou, o autor levantou com sua arma de fogo e visualizou um vulto preto pela casa E quando ele viu que era a vítima, a vítima colocou a mão na cintura e de imediato ele disparou por quatro vezes contra essa vítima E ela já caiu desacordada ao solo, ele pegou a vítima e colocou na sua caminhonete montana Alegando que iria socorrê-la Foi aí o momento que a polícia militar chegou E ainda viu a vítima que estava respirando lentamente Só que estava perdendo muito sangue Foi realizado o devido socorro Só que a vítima já chegou no hospital sem sinais vitais Esse autor foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia civil Positivo Na casa ainda foi verificada e encontrada essa arma de fogo A arma de fogo foi apreendida E após ter confessado o crime, o autor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia Para dar continuidade às investigações do caso Com a vítima, foi encontrado algum objeto péfero cortante, alguma arma branca, alguma arma de fogo, algo nesse sentido? Foi visto que o veículo da vítima, ela estava dentro da residência ao lado, do casarão que fica ao lado E quando abriu o veículo da vítima, foi visualizado que tinha uma faca dentro do veículo Mas com a vítima, no momento dos fatos, lá na cozinha da casa, a vítima não estava portando nenhuma arma branca Nem nenhuma arma de fogo E aí E aí E aí E aí